Eu chamei um outro alguém Um coração que tanto sofre por você, mulher Eu já nem sei por que você Não acredita e se recusa em me ouvir Diz que na escola o que mais eu aprendi Foi somente magoar a quem me quer Na vida toda vez que nós amamos Nós sorrimos, nós choramos E sem querer a gente vai sofrer O desafio das milhas percorridas É uma lição de vida E a gente tem que aprender Entenda, eu agora estou mudado Não importa o passado Hoje tudo é diferente, amor Querida, por favor, fique na boa De uma planta tão à toa Pode nascer a mais linda flor Querida, por favor, fique na boa De uma planta tão à toa Pode nascer a mais linda flor Na vida toda vez que nós amamos Nós sorrimos, nós choramos E sem querer a gente vai sofrer O desafio das milhas percorridas É uma lição de vida Que a gente tem que aprender Entenda, eu agora estou mudado Não importa o passado Hoje tudo é diferente, amor Querida, por favor, fique na boa De uma planta tão à toa Pode nascer a mais linda flor Querida, por favor, fique na boa De uma planta tão à toa Pode nascer a mais linda flor Querida, por favor, fique na boa De uma planta tão à toa Pode nascer a mais linda flor De uma planta tão à toa Pode nascer a mais linda flor E uma planta tão à toa Obrigado.